Bom dia, boa madrugada. Vamos para a nossa oração da meia-noite. Na meia-noite muitas coisas aconteceram na Bíblia. Oravam Paulo e Silas e cantavam e o Senhor viu um terremoto. Que a tua vida também receba o terremoto de Deus, que tenha mudança completa através da nossa campanha do Salmo 23. Esse Salmo maravilhoso de bênção e de prosperidade. Esse Salmo, quando você ora com muita fé, ele tem poder de abençoar a tua vida. Ele é um Salmo que abre portas, que derrama bênção sobre a sua vida. Pastos verdejantes. E eu quero orar com você esse Salmo. Quero que você entre numa campanha comigo e pôr um propósito aqui pela tua vida financeira. O que você precisa que Deus faça um terremoto e transforme? Coloque aqui nos comentários. Eu quero orar com você o Salmo 23. Determina a tua vitória. Ainda vou hoje te dar uma dica de sucesso no final da nossa oração. Amém? Deixa eu já pedir para você deixar aqui o seu like. Porque você gosta da oração. Porque você precisa dessa oração que tem abrido portas na sua vida. E se você não recebe essa oração no seu celular, clique aqui na palavra inscrever-se. Em vermelho aqui embaixo. Depois vai aparecer o símbolo de um sino. Com a palavra todas é só clicar. Todo dia você vai receber essa oração a meia-noite para orarmos juntos. Vamos nessa corrente de fé consciente. Que a vitória é nossa em nome de Jesus. Eu vou orar com você o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Por longos dias. Amém. A palavra de hoje do Salmo 23 para a tua vida é Seja transbordante. Tenha para dar, para emprestar. Seja abundante. Deus é grande. E que as grandezas de Deus venham sobre você. Para transbordar. Para encher. Para ter muito. Para ter para dar, para abençoar. Para vender, para emprestar. Que nunca te falte nada. Nunca te falte nada. Você precisa tomar posse dessa palavra do Salmo 23. Não é só nada te faltar. Mas é ter para transbordar. É ter que não acabe. Que seja multiplicado sobre você as bênçãos. A vitória. As riquezas de Deus. Porque Deus é grande. Deus é rico. E essa riqueza tem que vir sobre você. As bênçãos do Senhor tem que te alcançar. Sim. Corrente de fé. Oração. Certeza. Vitória. Tudo com muita luta. Perseverança. Mas a vitória é sua. Deus não te fez para ter medo. Deus não te fez para sofrer nem para perder. Deus te fez para ser mais que vencedor. Deus te fez para você dar certo. Deus acredita em você. E eu acredito na escolha de Deus. Deus te escolheu. Você é mais que vencedor. A vitória é sua. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê? Eu também creio. Já escreveu aqui embaixo no comentário o seu propósito de fé do Salmo 23? Vamos nessa corrente de fé. Se não escreveu, escreva aí o seu propósito de fé. Escreveu? Pronto? Agora eu vou orar por você. Para que Deus venha abençoar o teu propósito. Para que Deus venha abrir as portas para você. Para que Deus dê o crescimento. Para que o Senhor tire o embaraço. Para que o Senhor derrame as riquezas dele. Para que Deus tire do bom tesouro coisas boas para você. Amém? Não se esqueça que no final nós vamos ter a nossa dica do sucesso hoje. Agora não precisa orar comigo não. Só receba essa oração. Abre só os ouvidos para ouvir essa oração agora. Em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida. Que a tua mente seja aberta. Para que o Senhor te dê a sabedoria, a inteligência para você empreender. Que o Senhor coloque na tua mente aquilo que você tem que fazer. Que o Senhor alargue as tuas fronteiras. Que o Senhor alargue a tua visão. Que você se enxergue longe. Que você vá longe pela fé. Que Deus abençoe o trabalho das tuas mãos. Que onde você colocar a mão, o Senhor abençoe. Onde você colocar a mão, que você prospere. Que onde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor te dê por herança. Que o Senhor derrube as barreiras, os limites. Para que você alcance aquilo que você nem imaginou. Que nunca foi projetado no seu coração. Aquilo que você nunca viu, nem ouviu falar. Seja as grandezas de Deus sobre a tua vida. Que o bom tesouro do Senhor esteja aberto sobre você. Que você crie essa revolta da fé na palavra de Deus. Para tomar posse do Salmo 23. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo o teu celeiro. Eu abençoo o teu trabalho. Eu abençoo a tua mente. Eu abençoo toda a tua vida em nome de Jesus. Amém. Essa bênção já está sobre você. E a dica do sucesso de hoje para a tua vida. Haja como se fosse grande. Como se a bênção já está sobre você. Você só pode chegar em algum lugar se você se enxergar lá. Você sabia? Porque você só vai aonde você está enxergando. Então, o sucesso começa dentro da sua mente, na sua cabeça. Então, comece a se enxergar lá. Aonde? Aonde você quer chegar. Se enxergue grande, porque seu Deus é grande. O sucesso começa do lado de dentro e começa dentro da sua mente. Se imagine lá na vitória. Se imagine grande. Se imagine mais que vencedor dentro da sua mente. O sucesso começa do lado de dentro. Deus abençoe a tua vida. Deus te guarde e Deus te prospere com muitas bênçãos e riquezas em nome de Jesus.